Ei, esse é o DJ KS, porra! Esse é o C15 da Zéó, tá lançando a nova moda! Próxima estação, na Station Sakuma. Sakuma! Atenção! Você está em... Vem uma mina no Face, cheia de ideia torta. Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa. Esse é o DJ do KS, ele não dá ideia torta. Rosando pra que tá morta, pra que tá viva, eu dou é pina. Rosando pra que tá morta, pra que tá viva, eu dou é pina. Rosando pra que tá morta, pra que tá viva, eu dou é pina. Eu dou é pina, eu dou é pina. Eu dou é prina, eu dou é pina. Você está em... E a 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